Fala, galera! Beleza? Um excelente e abençoado sábado para todos nós. Gostaria aqui de reler o meu texto, intitulado Pacto de Aurobido. Abre aspas. Aqui no Brasil não se pune torturador, não se julga torturador, não se condena torturador. Adriano Diogo, geólogo e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. A historiadora canadense Margaret MacMillan afirma, abre aspas, A história nos traz de volta ao passado, mas também pode deixá-lo esquecido, fecha aspas. Cabe a nós, historiadores ou não, resgatá-lo, explicá-lo, compreendê-lo. Ou seja, o exame honesto do passado, seja doloroso ou não, para as pessoas e os países, é o único modo de tornar as sociedades maduras e de construir laços com as outras. Na Espanha, quando houve o retorno gradual da democracia após a morte do general Franco, em 1975, houve um acordo táxi, o Pacto de Aurobido, para que fosse esquecido o trauma da guerra civil e os anos de repressão que se seguiram. Nas últimas décadas, contudo, escritores, historiadores e cineastas começaram a explorar os horrores da guerra civil. Em novembro de 2007, o governo espanhol promulgou a Lei da Memória Histórica. Houve um esforço nacional para localizar as covas coletivas e identificar os ossos daqueles que foram mortos pelos soldados vitoriosos de Franco. Durante a Guerra Fria, os alemães ocidentais estavam se defrontando com seu passado nazista. E os alemães orientais o evitavam. O Estado comunista da Alemanha Oriental buscou se livrar de qualquer ligação ou responsabilidade pelo período nazista. Afirmava-se que Hitler e os nazistas representavam o último estágio do capitalismo. Para os alemães orientais, Hitler e seus sectos começaram a guerra e mataram milhões de judeus e outros europeus, enquanto a Alemanha Oriental era socialista, progressista e esteve sempre ao lado da União Soviética contra o fascismo. Um bom número de alemães orientais acreditavam que seu país tinham lutado ao lado soviético na Segunda Guerra Mundial. Nos anos pós-guerra, o Japão assumiu a postura de vítima. Eles usavam o bombardeio nuclear de Hiroshima e Nagasaki como meio de desviar a atenção de seus próprios crimes. Os japoneses foram acusados de não terem reconhecido a culpa da invasão da China nos anos 1930, bem como o tratamento violento e brutal daqueles que foram conquistados, desde os estupros de Nankin aos experimentos médicos desumanos realizados na Manchúria. Vale destacar também a amnésia histórica da Áustria. Nas décadas seguintes da Segunda Guerra Mundial, os austríacos colocaram-se como a primeira vítima do nazismo. Segundo esta versão bem-sucedida, os austríacos eram um povo feliz e com pessoas tranquilas, que jamais tinham desejado se juntar aos nazistas alemães. Hitler os forçou a ânsulos. O fato dos nazistas mais ardorosos, incluindo o próprio Hitler, serem austríacos, multidões apaixonadas terem saudado a marcha triunfal do exército nazista sobre Viena em 1938 e de ter ocorrido uma colaboração espontânea de muitos austríacos na perseguição e eliminação de judeus, tudo isso foi esquecido e varrido para debaixo do tapete. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, a RCNV, instituída pela Lei 12.528-11, buscou apurar graves violações aos direitos humanos praticadas pelo Estado brasileiro entre 1946 a 1988, detendo-se especialmente nos 21 anos da ditadura militar iniciada em 1964. Embora produziu o melhor documento da história do Brasil recente, os especialistas dizem que o país ainda não viu os acusados serem punidos. Foram dois anos e sete meses de trabalho resumidos em um relatório de cerca de 2 mil páginas, em que foram apontados 377 responsáveis por crimes durante a ditadura militar. O documento fixou em 434 o número de mortes e desaparecimentos de vítimas do regime, olhou 1.120 depoimentos, produziu 21 laudos presidenciais e realizou 80 audiências públicas. Iniciativas de passar a linha para o passado recente, como no caso brasileiro, revelam o desejo das sociedades de buscarem a defesa da memória, a busca pela verdade e o empenho para que se faça justiça. Infelizmente, no Brasil, só alcançamos a memória e a verdade. Como diz o ex-deputado estadual de São Paulo, Adriano Diogo, presidente da versão estadual de São Paulo da Comissão da Verdade, abre aspas, faltou justiça porque os militares não quiseram e não autorizaram. Nem o Congresso aprovaria, fecha aspas. Então podemos perguntar como uma sociedade dessa pode sobreviver, amadurecer, manter-se unida e prosperar quando uma casta privilegiada participa frequentemente de golpes, conspirações, tramas, assassinatos e não é e nunca foi punida.